Música Projeto de lei que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de recriação infantil foi admitido pela Comissão de Finanças e Tributação. A proposta, relatada pela deputada Marlene Fengler e de autoria do deputado Ismael dos Santos, pretende aumentar a segurança de crianças e adolescentes, oferecendo conhecimento para que os profissionais possam lidar com situações de emergência em espaços escolares e recreativos. Constata-se que a proposta legislativa é idêntica à norma federal, cuja observância é obrigatória pela Secretaria de Estado da Educação, de acordo inclusive com a consultoria jurídica dessa pasta. Constata-se ainda, conforme bem exposto pela consultoria jurídica da sede, que os estabelecimentos de ensino e de recriação infantil, a que se refere o PL em comento, nos termos do artigo 18 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, integram o sistema municipal de educação. Os deputados também aprovaram o projeto de lei que inclui os funcionários que atuam na área de saneamento básico no rol do grupo prioritário para a vacinação de Covid-19. Música